pergunta aqui, pergunta quanto da personalidade das encarnações anteriores trazemos para a tua encarnação? Muito, quase tudo quase tudo por exemplo, se você dentro da encarnação, claro que vai variar algumas coisas por exemplo, o corpo, o gênero a localização, a questão hereditária e tal, mas se você não controla algumas coisas aqui em termos de falhas, elas vão com você para outra vida você tem que observar você agora, no seu comportamento e a média, obviamente, enquanto na infância, do que quantidade de besteira que você fez aquela se acordou, pergunta vou fazer uma pergunta para vocês, interessantíssima essa enquete foi muito boa do que você fez na infância as falhas você acha que melhorou em relação às falhas que teve na adolescência, na juventude? você acha que hoje você não tem mais as falhas que você tinha enquanto na juventude? isso é muito importante responder, você parou de fazer porque ficou velho ou se voltasse atrás você faria de novo? então muitas coisas nós fizemos na infância que não necessariamente vamos fazer na próxima infância, na próxima juventude você vai ponderar mais então vai muito como que vem? vem por uma indução por um controle por um certo tipo de sensação de não fazer um certo não ou uma certa vontade que está ali travada tem pessoas que mudaram somente porque ainda não podiam ser assim tem gente que está aí carnaval agora é um bom teste isso sem nenhum julgamento mas muitos aqui com algumas exceções iam para carnaval na juventude e depois pararam de ir e falar não, não tem mais saco tal você não tem mais saco porque você amadureceu você acha que se você hoje com essa personalidade você colocasse um corpo novo você voltaria a ter sensações que você teve? é interessante então vamos lá vamos lá vamos lá